São Paulo é uma cidade que é efervescente, com trânsito caótico, com estresse, com poluição, mas é uma cidade que é a locomotiva da América Latina, a principal cidade do Brasil. São Paulo é uma cidade especial para mim porque é minha cidade natal, foi o local onde eu comecei a pintar na década de 80 e foi a cidade que me deu toda a experiência que eu tenho pintando nas ruas. Eu já pude levar meu trabalho para cerca de 40 países, então literalmente eu já passei pelos cinco continentes, o que significa que eu passo a maior parte do tempo fora de casa. Por meio do meu trabalho, eu pude fazer muitas conexões em minha vida, com diferentes culturas, lugares, pessoas e histórias. Mas a conexão mais importante para mim é com a minha família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL